fala rapaziada começando aí mais um vídeo é logo na bike não sei se vai aguentar não tá estalando pra caramba vamos lá na fazenda da grama mostrar pra vocês como é que ela rapaziada vamos lá na fazenda da grama a bicicletinha que eu vou será que vai aguentar só vamos ver que vai dar fala rapaziada levando vocês para conhecer um lugar chamado são joaquim da grama mas carinhosamente conhecida por nós aqui em arrozal de fazenda da grama vocês vão ver que no vídeo passado eu falei que lá tem uma parada que a galera vai pra lá para poder curtir se relaxar vocês vão ver o que é nós vamos dar uma passadinha lá é nós tivemos aqui já até no vídeo passado aquela torre lá agora nós estamos lá de bike para vocês verem que é longe mas é perto vamos lá tive que parar aqui porque tá muito quente vou colocar a blusa na cabeça a gente vai fazer aqui que não fica com problema depois do de cabeça no final da noite vamos continuar e essa dor aqui rapaziada ela marca mais ou menos assim a divisa de arrozal com fazenda da grama por ela que a gente a geralmente a gente falar fazendo a grama é tarde aquelas torres entendeu mas venda tem chão bora aí daqui onde eu tô dá pra ver um pedacinho do condomínio e aí a gente chegando aqui já ó já dá pra ver um pedacinho do lago o comecinho já ó a represa né a lá a cidade ali já que ele em cima de um condomínio faz muitos anos que eu não vim aqui vamos chegar lá pra gente ver e aqui é um bairrozinho bem pequenininho baseado bem pequenininho a gente vai tá chegando aqui também na entrada já a gente vai dar uma volta aí pra vocês virem aqui que já dá até pra ver o lago vou mudar aqui a câmera o pessoalzinho que mora aqui no geralmente que mora perto já do do lago que tem uma condição de melhor né cara final de semana a gente bota boia aí entra na água olha o padrão da casa tem até eleger o solar aí aqui lá em cima ali é um condomínio que fizeram as casinhas essa casa aqui essa aqui que eu tô apontando pra vocês a parte de baixo dela todinha de vidro porque não dá pra vocês ver que o meu celular esse é o zoom total do meu celular vamos chegando sejam bem-vindos a São Joaquim da Grama mais conhecida como Fazenda da Grama vamos chegar mais um pouquinho vamos dar uma volta pra vocês verem bom rapaziada chegamos olha o tamanho do lago que eu falei pra vocês aí aqui fica final de semana dá muito movimento rapaziada tudo vem pra cá vou filmar mais aí pra vocês chegamos aqui vamos dar um mergulho vou coçar a bicicleta aqui olha o lago aqui pra mostrar pra vocês aqui que eu tô mais acostumado a entrar eu conheço mais ou menos não é tão fundo aqui mal resto é perigoso antes dava até pra poder esticar mas sei lá fica meio com medo mas vamos entrar aí vamos vamos entrar na beiradinha vamos entrar aí rapaziada vamos ver qual é tá bem injetado que tá duro vamos entrar aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bora!